Eu tenho uma doença, mas a questão é essa água, mas eu vou tomar essa água. Se essa família está tomando qualquer só que tem, eu não vou dizer a ela que eu vou tomar água no geral, não. Eu vou tomar essa água, porque eu vou tomar essa água. Graças a Deus, eu não vou ter essa água. Sem uma dificuldade. Mas a gente tem que fazer alguma coisa. E aí eu queria garantir algo contável e Deus nos abençoou com o gosto de Jacó e a gente distribuiu. Pode passar a água. É a fragança, né? A gente levou uma água para as famílias e pode passar. E aí eu pensei, se nós estamos orando para que Deus mande chuva, o que nós temos que fazer? Preparar a terra. No caso, preparar o açougue. Como fazer cinco anos de círculo, o açougue que é muito lixo, é muito mago. E aí nós fomos para o açougue da cidade com o recorte, claro. E esse é meu carro, né? E é o carro, vamos lá. Então a gente tira o lixo e o recorte e eu ia levar para o aterro sanitário da cidade. Mas nós tivemos que limpar o açougue para poder Deus mandar chuva. Eu não estava orando. Quando eu ia querer que Deus mandasse benção, chuva, o seu reservatório estava cheio de lixo. Não dava. E aí a gente foi preparar a terra e aí graças a Deus, uma benção, Deus mandou chuva. Pode passar. E aí depois depois foram os batismos, né? Eles se convertendo, os filhos, os que estavam já, vamos dizer assim, quase morreram na fé e começaram a voltar. E nós estivemos discipulando o corpo. E aí foram os batismos que aconteceram entre novembro do ano passado e junho desse ano. Aconteceram esses batismos aí para a glória de Deus. Tem alguns que estão esperando voltar na promoção para batizar, né? Vamos batizar agora no aniversário da cidade, da igreja em novembro. Pode passar. Aí nós já fizemos o nosso primeiro retiro, né? E aí a gente sabia que o que era isso. Retiro carnaval. Eu falei, mas tu é igual a brincar de carnaval? Sabia que o que era? Achava que era bater fulinho. Eu falei, não, a gente vai se retirar mesmo. E aí nós levamos a primeira turma. Aí estava a molecada no recorte. Aí era a bênção do mundo. Colocavam 20 crianças no recorte. Aí era uma festa desencontrando. A igreja estava muito feliz. Como os irmãos podem ver, não era mais aquele que pegava a pequena foto no início. Não era mais. Graças a Deus. Pode passar. Hoje, esse é o nosso turma, a nossa galerinha. Não tem mais. Possível que com oito cadeiras no cantinho, não tem mais. A glória de Deus nós fazemos isso. Nós temos hoje 50 cadeiras. Hoje, aqui nós estamos 50 cadeiras. Aí, no domingo de manhã, o que nós fizemos? Pegamos os bancos, que eram bancos de 5 madeiras. Porque havia 3 bancos de madeira, que eram das crianças. Aí subiu agora da sala das crianças o tempo. Porque as cadeiras vão dar mais. Agora, a glória de Deus, Deus tem feito isso, ó. Ali em cima, irmãos, aquela foto, aquela primeira foto lá, são mulheres na igreja. No dia das mulheres. Dia internacional das mulheres. Fizemos uma homenagem? Só tem mulheres. Vamos dizer, é muito lindo o que Deus está fazendo em Bolívia Santa Fé. Eu sei que Deus fez de tudo para que eu tivesse saindo daquele sábado. Para que eu ouvisse aquela realidade. E para que eu tomasse a decisão de mudar a história daquele lugar, daquele trabalho. Porque havia muito batista. Havia muitas igrejas que tinham colaborado, sustentado o missionário lá que passou antes. Mas, investindo na obra missionária, como vocês vão estar investindo, continuando a investir na campanha deste ano? Então, eu não podia. Sabe? Somente para casa, como se nada tivesse acontecido. É como se eu estivesse dando um taco em cada batista brasileiro. E aí, hoje, essa é a nossa realidade. Para agora, Deus pode passar, irmão. E aí, que é melhor. Então, esse é o trabalho do Bolívia Santa Fé. Amém? Amém, Deus. É o desafio de Deus. Mas, vale a pena investir na obra missionária. Ou vale a pena. Se eu tivesse pensado só em mim. No meu bem-estar. E minha família. Não é certo que quando a gente, se a gente não glorificar, tem as pedras, né? Fala-me isso. Mas, Deus não quer que as pedras façam isso. Deus quer que eu e você tenha coragem de fazer isso. Aí, eu disse sim, o Senhor fez o meu achar. O Senhor disse sim com a minha família. E Deus fez o meu achar. Tá bem? Agora, nós vamos ficar à vontade. Falar, apertar, questionar. Eu acho que é o meu achar. Pode ser o meu achar para mim isso. Antes de continuar a falar com essas perguntas, nós vamos cantar uma atenção, em um dia de um dia de 21. Neste momento, os irmãos que vieram preparados para a nossa oferta nacional, poderão refazer neste momento. Vamos dar um momento. Os irmãos que vieram preparados para a nossa oferta nacional. Então, nós que trouxeram oferta especial, não só isso, poderão fazer neste momento. Amém. 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 A gente vai se sentar. Chegou? Os irmãos que tiverem alguma pergunta, o minutinho está com a folha, a caneta, poderão fazer, ou então me propõe também, como nós temos as duas possibilidades. De forma que eu gostaria de iniciar as nossas perguntas. Nós vamos iniciar aí a nossa sessão de dúvidas, perguntas sobre o nosso missionário. Então, nós vamos iniciar aí o que eu inicio. O que eu gostaria de compartilhar conosco é o chamado. O chamado para os sonhos, o chamado para fazer teologia, quando foi e como foi este momento. Eu me converti aos 15 anos. Tive um pastor que gostava muito de evangelismo pessoal. Ele também gostava muito de estar em ciclo, em lugares mais distantes, né? O guardas. Então, ele me chamava, ele me põe. E, às vezes, quando a gente estava cansado, estávamos 10, 15 quilômetros a pé, de uma casa para outra. Ele perguntava assim. Junto, você está cansado? Ele falou, mas voltou um pouquinho. Ele falou. Olha, quando você estiver andando para evangelizar. Quanto mais cansado você estiver, você vai estar lembrando muito mais do amor de Jesus ali naquela coisa. Quando ele podia sair dali e não deixar porque nenhum cravo daquele pifurasse um. Mas ele ficou ali por amor a Deus. E aí, eu falei. Eu me converti. Comecei a perder a minha cabeça. Então, quanto mais rodava, quanto mais cansado eu estava, mas eu ficava feliz. Então, eu percebi que tinha uma paixão muito grande. Deu para achitar a minha cabeça. E gosto, né? Sou muito da forma. Então, ainda com os meus 15 anos de vida, com os meus 15 anos, eu tive uma plena convicção. 5 ou 2 e 2 são 4. Sem nenhuma sombra de dor. De que o que Deus queria para a minha vida era o ministério pastoral. Era o sonho. Porque eu amava. E depois eu entendi. Eu disse. Você vai amadurecer. E aí, você percebe que você tem um momento que você tomara de sinal. De que, não. O pastor falou era só para entusiasmar. Para eu não desistir. Mas também eu tinha oportunidade de dizer não. É porque esse amor estava guardado aqui dentro de mim. Deus estava apenas esperando o momento certo no coração dele para despertar esse amor. Então, foi com 15 anos que eu tive essa convicção. Eu sou de uma família que já são sete gerações batistas. Sete gerações. A avó da minha avó era negro batista. Então, eu não tive dificuldade, sim, de ver o evangelho. Eu acho que foi com 15 anos que eu tomei a decisão. Na cidade, assim, pequena de São José do Bonfim, lá no interior da Paraíba. E aí, foi quando eu conheci esse pastor americano, já com os meus 17 anos. Ele falou que havia um projeto que ia ser lançado em apoio da Convenção da Artista Brasileira e da Convenção da Igreja do Estado. É o que eu falei. Para de Pernambuco, Rio Grande do Norte. E que era um projeto de plantação da igreja em vilarejo. Cidade de Zinha Pequena. Então, como eu morava em uma cidade de Zinha Pequena, nesse momento em São José do Bonfim, ele percebeu que... E eu já tinha conversado com ele, né? Que o meu chamado era para a missão. Aí, ele falou, então, eu quero ver você conversando comigo. Ele me apresentou depois pessoalmente o projeto, que seria qual a visão, né? Então, pensei. Fato que eu tive. Então, fui fazer parte do projeto Muda Sertão. Em 1999, fomos formados na visão de plantação da igreja no interior do Sertão. Em 2001, foi a primeira igreja a ser plantada. Chegamos lá no localzinho da cidade de Zinha. Na época, havia poucos anos e ela foi emancipada em 96. Ela foi emancipada em 96 e eu estava lá em 2001. Então, era bem recente, cara. Uma cidade com 1.700 habitantes. A 54 quilômetros da minha cidade. Então, fui trabalhar nesse local. E o chamado para, vamos dizer assim, para o seminário, eu sempre tinha consciência do que eu precisava ir para o seminário, que é extremamente importante para a minha vida, para o meu ministério. Mas, como eu estava na época do lançamento do projeto, que estava tentando colocar no coração de cada pessoa mesmo, que ele não tenha passado pelo seminário, mas que também ele podia começar um pequeno grupo em sua casa, que ele podia ser a porta para a abertura da igreja na sua cidade, no seu espírito. Então, eu resisti um pouco para ir para o seminário. Não é que o projeto ensinasse isso de forma alguma, mas foi pessoal. Porque, como eu já estava plantando, aos 21, sem entrar no seminário, já estava plantando o primeiro primeiro igreja, então havia muitos outros jovens e tantas outras igrejas na região que eu precisava dizer, você também pode. Mesmo que você não tenha concluído o seminário. Então, eu resisti um pouco, resisti, resisti. E aí, quando eu casei, que eu vim para o Ceará, aí eu disse, agora chegou o momento, tá bom, não preciso provar mais nada para ninguém, mas agora preciso tomar consciência de que eu preciso do seminário. E aí fui para o seminário, e graças a Deus concluímos aqui pelo Seminário Teológico Batista do Ceará. Então, foi isso aí. Falei da sua experiência dos PGMs. Bem antes da junta entrar nesse projeto, o irmão já realizava PGMs. Não com esse nome, mas... Como que começou? Era um estudo bíblio lá, os neves antigos, é isso? Isso. Quando havia os neves, mas quando o projeto foi lançado, chamávamos de IGF, Grupo Familiar. Então, nós começamos os grupos familiares, e... Pensando aí, logo no início, ali, do Baraunas, nós fazíamos o seguinte, que eu abrirei a cidade. Então, os irmãos que moravam em um determinado bairro, naquele dia da semana, nós íamos para a casa dele e fazíamos a reunião do mundo familiar, com a intenção de ganharmos os próximos dele, o que hoje são os nossos RDIs, né? Então, nós fazíamos isso. E, lá em Airene do Baraunas, nós nos reuníamos com os grupos, todos os dias eu estava pessoalmente e se pulando em nós. Mas, em determinado dia da semana, tínhamos um grupo na casa dele, a reunião na casa dele, o grupo familiar na casa dele. E os grupos precisavam se reunir juntos com um grupo celebrativo. Como nós estávamos a pequena, sem recursos, então nós tínhamos que trabalhar dentro daquele contexto. E aí, nós nos reuníamos uma vez, no último sábado de cada mês, para cultuar o Senhor. E aí, como era naquele lado, na televisão da Paraíba, havia alguns ministérios de música, que chamavam Sal da Terra, Viu Lá com Cristo, Fruto da Terra, que cantava com safona naquele contexto lá. E aí, nós tínhamos prescrição. A Airene do Baraunas tinha 1.700 habitantes, quando nós começamos o trabalho ali. E nós tínhamos uns cultos. No ginásio lá no Sport, nós não tínhamos tempo, tinha dinheiro para construir. Nós tínhamos 500 pessoas. Houve culto lá que a gente trouxe um grupo que era de Garanulis, o Sal da Terra, um dos mais famosos desse rio, que existiam. Nós tínhamos 700 pessoas. 700 pessoas na cidade de 1.500 pessoas. Entendeu? Então, aí a gente viu que esse negócio estava certo. Porque, como que a gente construiu um tempo para alcançar isso? Como que a igreja consegue 700 visitantes? Mas se nós estivéssemos trabalhando diariamente, de forma incansável, nas ruas, estava nas ruas, estava conversando com os homens. Eu entrava nos bares, irmão. Eu estava com o C, se eu quisesse tomar um refrigerante, para onde eu ia? Comprar um refrigerante para tomar na casa com o irmão? Não, eu ia tomar no barco. Estava lá o cara jogando siluca. Naquela cidade ia para casa, esperando ter que conversar. Porque eu ia para lá. Porque eu ia e conheci o dono do barco. É claro que eu ia para aquele barco que estava aquela coisa horrível, né? Mas, vamos dizer assim... O que é um negócio de promover, é um negócio de promover,